A pastora Sarashiva aproveitou o momento para expor as mensagens subliminares no filme Barbie. Ela veio em uma live contar tudo o que sabe sobre a parte espiritual do filme. Você foi ver e não tinha nem que assistir. Teve gente que falou, crente não tem que assistir esses filmes. Eu também não penso como você, não concordo com isso. Acho que a gente vai virar um bando de alienado se a gente não souber o que a cultura pop está divulgando aí pelo mundo. Fazendo com que toda uma geração receba de influência crente, aprende a assistir sem ser manipulado. Esse é o objetivo. Queremos aprender a discernir a mensagem que vem para a nossa consciência, da mensagem que vai para o nosso inconsciente. Todo mundo pensou que era apenas um filme infanto-juvenil. Ah, é só um filme. Não é um filme apenas. É um movimento mundial muito bem preparado para ministrar toda uma geração. O filme tem toda uma coisa lúdica, brilhante, tem toda uma coisa de brincar com a memória emocional afetiva de meninas como eu, por exemplo, que quando eu era criança eu era alucinada pela Barbie. Eu tinha coleção de Barbie. O filme é censura de 12 anos, mas um detalhe, não são crianças só de 12 anos que estão indo assistir o filme. Crianças de 8 anos estão indo assistir o filme. Ninguém está pedindo documento. Crianças de 9, 10, 11 anos estão indo assistir o filme. Não se iluda. Tudo o que está acontecendo no filme vai influenciar, vai trazer crenças, vai trazer para as crianças uma visão. Nada vai passar abatido. Vai ficar no inconsciente da criança. É demoníaco. Não é pouco demônio, não. Pesado. A mensagem, uma das mais fortes, é de que tudo é relativo. Porque a gente tem que trabalhar a diversidade, a inclusão. O filme é inclusivo. O tempo todo é isso. E por trás, o objetivo é que lá na frente eles querem plantar a pelia. Eu vou ler para vocês uma das frases que eu consegui anotar, porque é muita informação, foi essa. Nós temos que ser perfeitas. É tudo muito difícil, é tudo muito injusto contra nós mulheres. Nós somos cobradas o tempo inteiro. E temos que cuidar dos outros. Temos que cuidar do marido, temos que cuidar dos filhos, temos que cuidar de nós mesmas. Mas nós nunca recebemos uma recompensa por isso. Também golpeia lá dentro. Na alma de muitas mulheres que se sentem assim. Porque muitas foram burras para escolher um relacionamento. Muitas já vêm de um relacionamento destruído e escolhem um idiota para se relacionar que é abusivo, explorador. Só que elas estão taxando no filme como se todos os homens fossem iguais. Isso não é certo. E isso é maligno. Isso está ministrando as meninas. Isso está tirando de muitas meninas a esperança de ter um relacionamento bom. E inclinando elas como no Frozen. Para idolatrar a figura da mulher e destruir a figura do homem. Agora tem uma cena final que foi muito demoníaca também. A Barbie no final, com a mãe da Sasha, com a Glória. Depois que elas conseguem recuperar a Barbie-lândia. E a Barbie vira e fala assim para a Glória. Eu não quero magoar o Ken. Apesar de eu querer retomar o poder, eu não quero magoar o Ken. Então a mãe, a Glória, vira para ela e diz essa frase. Você está preocupada com ele? Ele roubou tua casa. Ele fez lavagem cerebral nos teus amigos. E você está com pena dele? Você está preocupada com ele? Nessa hora, a Barbie, em tom irônico, vira para ela e diz assim. É, agora eu já sou praticamente uma mulher. Gente, essa foi uma das mensagens subliminares mais demoníacas que eu vi no filme. Em outras palavras, ela está dizendo. Agora que eu me anulo pelos homens, agora que eu não enxergo como eles são maus, agora que eu sou uma retardada, agora eu sou praticamente uma mulher. Quando então restauram a Barbie-lândia inteira, todas estão de cor-de-rosa nessa hora. Mas depois disso, a Barbie vai mudando de roupa, elas todas vão mudando de roupa, começa a sumir. A coisa do cor-de-rosa, é muito importante vocês entenderem isso. Porque as mulheres, elas estão sendo tão levadas pelo filme, a coisa está sendo tão bem feita, que mesmo as mulheres que estão indo assistir a segunda vez, estão indo de cor-de-rosa. Ou seja, isso prova que ninguém entendeu a ideia do filme. Isso prova que ninguém entendeu a mensagem final do filme. A mensagem final do filme é, acabou o cor-de-rosa. O cor-de-rosa está sendo abolido do filme, no final. No início do filme, a Barbie estereotipada, ela é colocada como burra. É bem claro isso. Colocada como superficial e vazia. Assim como os homens. Porém, na medida que o filme vai passando, e ela vai se rebelando, e se revoltando, e virando uma militante, e não querendo mais ser bonita, e querendo ser uma mulher humana, na medida que isso vai acontecendo, ela vai se tornando o quê? Inteligente. E isso é uma mensagem subliminar demoníaca. Conforme vai passando, ela vai sendo colocada como a figura da mulher resolvida, da mulher perfeita. Que se contrasta com a realidade. A realidade, as mulheres são o quê? O tempo inteiro tentando atender as expectativas injustas, da cobrança patriarcal, do mundo real. E que as mulheres do mundo, as mulheres normais do mundo, não conseguem atender essa expectativa. Então, é um espírito de confusão. Eles se contradizem na própria mensagem deles. Poucas vezes eu vi um filme com tanta confusão, com tanto espírito de confusão como eu vi esse. Como é que entra na mente das crianças? Na mente das crianças, a Barbie no mundo dela, ela inspira as meninas do mundo real. Manipula na cabeça da criança um conceito de que os homens se dão bem, as mulheres se dão mal. Ser homem é melhor do que ser mulher. É isso que é ministrado na cabeça da criança. É ministrado um ódio à própria identidade feminina. Mas na narrativa do filme, separa a Barbie do Ken. Destrói essa amizade, essa unidade, essa relação. A pergunta final, por que eles colocaram a figura da mãe como uma perda? Por que eles colocaram no começo lá as meninas quebrando a cabeça da boneca? E depois a grávida mãe excluída? É muito enraizado lá no inconsciente das garotas, para odiar a maternidade. Como a gente já tem visto isso acontecer no mundo. Colocando o homem como alguém que se diverte, que curte a vida e a mulher como uma escrava. Não é verdade. Você vai viver isso se você for uma burra, que se relaciona com homens burros, que se relaciona com pessoas idiotas. Se você for uma mulher inteligente, que busca se relacionar com homens inteligentes, que busca se relacionar com pessoas inteligentes, você vai ter pessoas parecidas com você no seu ambiente de relacionamento. Não acredite que são todos iguais. Você não é igual. Eu não sou igual. Existe de tudo nesse mundo. As crianças que estão assistindo ouçam Tia Sara. Existe de tudo nesse mundo. Gente boa, gente ruim. Gente inteligente, gente burra. Gente com boa intenção, gente com má intenção. Sabe o que eles fazem no final do filme? Moral da história? A Barbie é destruída. A Barbie se torna humana. Fim da boneca Barbie. Porque a Barbie é imposição demais pra mulher. E você, que não entendeu essa mensagem, vai assistir e sai dizendo Ai, que filme lindo tá sendo usado. Caiu igual um pato. Caiu igual uma pata choca. Na conversinha, no conto, que gerou em você um monte de pensamentos que você não percebe, mas na hora que você vai dormir, aquelas imagens ficam no seu inconsciente, vão mexendo nas suas vontades e vão mexer em você. E vão alterar até mesmo a sua forma de ver a vida. Sim, é cruel e é maligno. Não é um filme. É um movimento mundial. Há muito tempo não tinha um filme blockbuster sucesso arrebatado de público. Deixa eu contar pra vocês. Eu fui assistir todas as sessões esgotadas num cinema que o ingresso é 80 reais. Cinema de luxo de São Paulo. Ah, crente não tinha nem que assistir. Para de se enganar. Todos os crentes estão indo se assistir e estão levando as filhas. Pastora Sara, pra finalizar, você desaconselha assistir? Não, de jeito nenhum. Deixa eu falar, se você não levar sua filha e seu filho pra assistir, seu filho e sua filha não vão aprender a detectar o que tá acontecendo no nível de manipulação que tem no filme. Se a minha filha tivesse 12, 13 anos e ela não quisesse assistir, eu não levava. Mas se a minha filha tivesse 12, 13 anos e falasse assim, eu quero ir assistir. Eu falava, vamos assistir, mamãe ainda vai te mostrar tudo que estão manipulando tua cabeça. Eu ia levar. Por quê? Porque eu não vou deixar minha filha, nunca deixaria minha filha ser uma bobinha, fragilzinha, que não consegue lidar com nenhum tipo de manipulação. Qualquer um vai levar minha filha na conversa. Eu quero formar uma menina forte, inteligente, que tem senso crítico, que sabe avaliar e que não cai em qualquer conversa. Para de ter medo. Aprende a enfrentar. Estamos no mundo. O mundo jaz no maligno, mas eu não preciso ser contaminada com o mal desse mundo. Dentro de mim, eu posso ter o reino dentro de mim, dentro dos meus valores e viver com Jesus e andar nessa terra. Mesmo que o mundo ande corrompido, eu posso andar de bem a melhor dentro de mim. E é isso que você tem que ensinar para os seus filhos. Para de ser medrosa e medrosa e reprimir. Vai vir coisa muito pior. Eles estão só começando. É um movimento. Vai vir coisa muito pior. Já estão cogitando o próximo filme. Vai vir coisa pior. Ensina a criança no caminho que deve andar e ela nunca se desviará. Vai vir coisa pior.